O Sávio Martins tá lançando o Roça Roça Ritmo dos Mega, inscreva-se e deixe o like É o Sávio Martins Vai no papo, 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 papo Já vai, já vai colocando a bala no copo aí O baile começa agora, meia-noite, hein Só termina meio-dia, mano Aqui é o descontrole total Lembre-se se dá mais uns file, né Aqui dentro do meu quadro, cê só ouve tuas batida Aqui dentro do meu quadro, cê só ouve tuas batida Ploque, ploque, vá no papo, dentro da tua peri Ploque, ploque, vá no papo, dentro da tua peri O Sávio Martins tá lançando o Roça Roça Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rotina, cai em qualquer papo Então, 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 deslizar, deslizar Vem jogando esse papo Prepara, pode parar, vai ser só colocar Mas que novinho charmoso Que mete gostoso e seu charma vem de novo Se tiver de posta é só pirocadão Mete com pressão, é só pirocadão Mete com pressão Ritmo dos Mega Inscreva-se e deixe o like